Aposente-se com a Bolsa de Valores, aposente-se na Bolsa de Valores, você deve estar investindo em ações ou fundos imobiliários, qualquer investimento que te dê renda passiva. Nesse vídeo nós vamos falar de aposentadoria com ações, no final tem a planilha mágica, então já deixa aí seu joinha e vamos rodar a linheta. Gente, você não sabe o prazer que eu tenho de fazer vídeos para vocês, vídeos que podem mudar a sua vida, esse é o tipo de vídeo muito interessante e os inscritos aí, quem assiste, gostam muito. A gente vai falar aqui é aposente-se com a Bolsa de Valores, então a Bolsa de Valores, ela é um local para negociações e ela tem as ações dela. que é essa aqui, B3SA3. Vou deixar um relatório aí do parceiro do canal, da Levante, corre lá, gratuito, pega o seu relatório. Tá aí então, Brasil, Bolsa, Balcão. É a nossa B3, olha só a logomarca, logotipo da B3, muito bonito. Um pouquinho da B3, então a gente está falando da Bolsa, do Brasil, Bolsa, Balcão. Então por isso que é B3, tem 3B. É a nossa Bolsa de Valores oficial, ela surgiu em 2017, veja, não tem tanto tempo porque ela evoluiu, digamos assim. Olha só, fez uma fusão da Bolsa de Valores, BMF, Bovespa e a CTP. Então teve uma fusão, por isso que essa data de 2017 é uma data recente. Tem sede em São Paulo, então um abraço aí para os paulistas. Paulistas, tem gente que mora na capital, tem os paulistas e tem os paulistanos. Tem diferença aí, para quem não é de São Paulo, tem essa diferença de paulista e paulistano. Então um abraço aí para os paulistas e paulistanos. A B3 é a única Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em Operação no Brasil, uma das maiores do mundo. Incrível, né? A Bolsa Brasileira é uma das maiores do mundo e tem pouca gente investindo em ações, né? Por isso que a gente está aqui nessa jornada de abrir a cabeça do maior número de pessoas para que ingressem na Bolsa de Valores. A companhia não tem acionista, o grupo de acionistas controlador. Isso aqui é interessante, não tem um controlador. Mas cerca de 85% do capital está em ação ordinária. É aquela ação com o final 3, por isso que é essa ação aqui que a gente vê com o final 3, ação com direito de voto. Então está aí pulverizado no mercado. Olha só o que eu falei, final 3, ação ordinária. Sociedade, capital aberto, está inserida no novo mercado, isso aqui é muito bom. A companhia integra o índice de Bovespa, aí tem outros índices aqui, com alto nível de governança. Isso aqui demonstra que a empresa, ela é bem vista, o pessoal gosta dela. É bom investir em empresa que tem um alto nível de governança. Pelo menos a gente se sente mais seguro. Entre os principais clientes estão os bancos, corretoras, empresas, assentes, fundos de pensão e outros investidores. Aqui a gente vê as corretoras. Vou dar um destaque para as corretoras. Muitas corretoras ganham com as operações diárias. Por mais que tenhamos aí as corretoras com taxa zero, corretoras dando vários incentivos para a gente operar, ainda é uma fonte lucrativa de empreendimento. Se não fosse, não teríamos tantas corretoras no mercado. Vou te fazer uma pergunta. Olha só que legal isso aqui. Inclusive eu coloquei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, dá uma força. Siga lá o Peterson Siqueira no Instagram. Que eu fiz essa pergunta lá e foi muito legal essa resposta. Eu faço agora aqui essa enquete. Responda para mim nos comentários. Vamos ver aí como é que está o seu nível. Você só pode escolher uma porta. A porta vermelha. Tem a porta, vamos dizer, meio amarela aqui. Ou meio laranja. E a porta verde. Você prefere voltar 10 anos no tempo, ganhar 1 milhão de reais ou estratégias para ganhar muito dinheiro sem depender de ninguém? Quero ver a sua resposta. Qual porta você abriria? Então comenta aí para mim. Deixa eu arrumar o fio aqui. Enquanto você dá um pause no vídeo, vai lá e comenta. Vamos dar uns minutinhos aí. Eu espero você comentar lá nos vídeos. Qual porta você escolhe? Vermelha, amarela ou verde? Já comentou? Então vamos prosseguir no vídeo aqui. Aí eu destaquei algumas ações com um critério. Critério de preço. Que está aqui. Dividend Wield. E está aqui. E um PL, né? Então, olha só. A bolsa está aqui em último. Porque o preço dela, comparado às outras ali em cima, é um pouco mais caro. É R$54,17. E olha o Dividend Wield. R$5,74. Aqui também tem BBS3, BBAS3. Então, uma é Banco do Brasil, BBS3 é Banco do Brasil e BBS3 é BBS Seguridade. Está aqui listado. Tem outros bancos aqui. Tem a Sula. Beleza? Então, destaque aqui para a Bolsa de Valores. Para a gente dar uma olhada aí nos preços e dividend Wield. Aqui, ó. Listado do menor aqui e vai subindo. Na verdade, a listagem está por preço mesmo. Aqui tem diferença. A B3, então, ela está no momento de valorização, 45%. E olha o preço dela, 54,17%. Dá uma olhada aí no gráfico, eu vou tomar uma água. Olha só, então. Percebeu, ó? Subida, apesar das oscilações que acontece. Ação histórica de subida. Só que é muito importante, muito legal. Mais dados dela, ó. Então, está no novo mercado. E ó o Free Float, 99,89%. Bem bacana também. Gente, qual é o seu sonho? É viajar? É conhecer o mundo? Ou é construir a sua liberdade financeira? O meu sonho, vou compartilhar com vocês aqui, é ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade... E o que mais? Financeira, geográfica e de saúde também, né? Temos que ter uma saúde boa. Comenta para mim qual é o seu sonho? O que você espera para daqui a alguns anos? Vamos estipular aí 10 anos. O que você quer? Ter a liberdade? Eu gostaria muito de ter essa liberdade financeira e geográfica. Poder ir para qualquer lugar do mundo, visitar lugares lindos, que existe muito lugar bonito. A B3 irá distribuir juros sob capital próprio, é uma notícia favorável que eu peguei no mercado. E isso daqui incentiva demais a gente que procura ações pagadoras de dividendos. Então, olha só, 232,5 milhões em juros sob capital próprio. Ótima notícia para o mercado. Isso daí vai corresponder, então, a 11 centavos por ação. Lembrando que, olha só o governo aí, pegando o pedacinho dele, a parte dele, 15% fica retido como imposto de renda. Então, para você vai vir apenas 9 centavos. O governo quer a parte dele, infelizmente, juros sob capital próprio é tributado na fonte. Então, você recebe 9 centavos, sendo que teria direito a 11. Teria direito a 11, mas por conta do governo meter a mão aí no seu dinheiro, vai receber 9%. Acontece, né? Dividendos, vamos falar dos dividendos de B3. Mas antes eu quero te falar sobre outra coisa, sobre a valorização das cotas. Por quê? Não é simplesmente com dividendos que você ganha, você ganha na valorização das cotas. Isso daqui é uma outra forma de ganhar dinheiro. Por exemplo, olha só, aqui eu destaquei a B3, em 2016 custava R$13,82. Então, veja que em 2016 a ação custava R$13,82 e hoje a ação custando R$54,17. Então, eu peguei a cotação no dia 23 do 3. Então, olha só a diferença de 13 para 54. Quanto que a pessoa que investiu em B3 ganhou na valorização, na valorização, na valorização. E além da valorização, os dividendos. Comenta aí para mim se você gosta de receber dividendos ou se você prefere a ação que não paga dividendos e fica valorizando. Ou comenta um hashtag, bora ganhar dividendos. Oi, Peterson, estou aqui, estamos juntos. Qualquer comentário é importante, gente. Você não sabe quanto é importante os comentários e eu aprecio muito saber aí o seu ponto de vista. Comenta aí que eu leio todos os comentários. Então, olha só, além da valorização, olha só os dividendos. Aqui eu separei só de 2020 para você ver quantos pagamentos foram feitos. Ó, 14 centavos, 64, 14, 14, 31, 16. São ótimos dividendos, ó. Tem juros sobre capital próprio aqui e dividendos. Então, muito bacana. Além de valorização das cotas, a gente ganha com juros sobre capital próprio e dividendos também. Vamos lá, vamos na planilha fazer cálculo. Chegou, chegou numa hora aí de você saber quanto que você precisa para ter a sua renda mensal. Estamos logados na planilha mágica Pet Invest. Falando aqui de ações de B3, olha só, a cotação 54 reais. Então, já tinha pré-calculado aqui 20 mil ações. Te daria uma receita de 3.549. Você teria que ter investido 1 milhão de reais. Lembrando que no ano ela pagou 2,13 reais de dividendos. É um valor bom, mas olha só, a cotação é alta. Então, acaba refletindo aqui que você precisa de muito dinheiro para ter essa receita. Vamos supor que você tivesse apenas uma ação. Aí você iria receber 18 centavos. Pouquinho, né? E 100 ações? Você ia receber 17 reais. Vamos melhorar, vamos colocar 10 mil ações? 10 mil ações, aí já melhora. Você receberia 1.774,75. Teria investido meio milhão, 541 mil reais. Vamos melhorar? Vamos jogar para 20 mil ações? 20 mil ações, você teria investido 1 milhão e 83 mil, uma jornada de alguns anos, o nórdico, né? Para ter uma receita de 3.549. Só com os proventos, dividendos e juros sobre capital próprio. Lembrando que a ação dobrou, triplicou de preço desde 2016. Gente, então aproveito, responda aí as perguntas que eu fiz no vídeo, comenta aí, me siga no Instagram que é muito importante. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos. Música 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 Música